Carinha do YouTube. Ah, eu preparei um negócio aqui, ó. Deixa eu abrir pra vocês. Ô, prof. Galera, foi tranquilo. Fala, Lu. Então, é que na aula de ciências a prof tava gravando, só que daí ela esqueceu de parar de gravar. Tu sabe se essa gravação fica? Não sei te responder isso. Mas eu acho que... Não vou arriscar responder. Não, não sei mesmo. Por quê? Vocês queriam manter a aula pra depois revisar alguma coisa? É porque normalmente ela acaba pra gravar e daí depois ela termina a gravação, salva a gravação, tudo bonitinho, pra depois postar no YouTube, né? Só que daí como ela não parou de gravar, eu acho que apagou. É, também acho. É que quem cuida disso ali na escola é a Simone. E, puxa, eu não entendo dessas coisas de computador, então eu não sei te responder, querida. Mas qualquer coisa depois, se você quiser, eu mando uma mensagem, enfim, só pra ver se... Pra confirmar, né, com Simone. Pessoal, queria conversar com vocês sobre a tarefa. Foi tranquilo fazer essa tarefa, né? Acho que em algum momento a gente até já tinha conversado sobre isso, já tinha falado sobre isso, não sei se no sétimo ou no oitavo ano. meu principal objetivo era revisar esse conteúdo de macro-regiões e de tipos de indústrias, né? Classificação de indústria. Então, aqui eu trouxe a fotinho da macro-região. Nenhum trabalho postou a fotinho, né? Eu fiquei imaginando até que vocês fossem pesquisar e anexar no trabalho. mas essas, então, são as três macro-regiões, né? E elas se dividem em Amazônia, centro-sul e nordeste, né? Lembrando que o critério de regionalização, né? O critério de divisão do Brasil, nesse caso, é a questão econômica, né? Lembrando que não são fronteiras, né? Limites, na verdade, fixos. Então, a gente observa que não acompanha mesmo alinho, mesmo contorno dos estados, legal? E eles podem mudar. Por que que pode mudar? Porque a economia, ao longo de 10, 15 anos, também muda, né? Vamos supor que, aqui onde eu tô passando o cursor, no norte de Minas Gerais, fronteira com a Bahia, tá? Ele comece a se desenvolver com as características do centro-sul, dessa porção azul, tá? O que que vai acontecer daqui uns 10, 15 anos? Essa porção aqui vai estar pintada de amarela, vamos supor. Então, as fronteiras, os limites, eles não são fixos, tá? É uma maneira também da gente tá trabalhando a regionalização, a divisão do espaço geográfico do Brasil, propriamente dito. Tá legal? Aí, só pra lembrar, né? Quem criou foi esse geógrafo aqui, Pedro Pinchas Geyger, certo? E, não consigo destacar, e na década de 60, né? Final da década de 60, 1960, tá? Era esse o meu principal objetivo que eu queria com vocês, na verdade, né? Além da leitura e da revisão, tá? Camila, eu tô muito preocupada com suas tarefas, querida. Eu quero muito ver o seu desenvolvimento, ver o seu, as suas compreensões, né? Tanto tua como o do Giovanni, e não tô recebendo, né? Se vocês estão com dificuldade, por favor, me procurem, né? Eu acabei de ter uma supervisão com a Cíntia. Enfim, vocês estão sendo avaliados. Tem tarefa que eu peço pra vocês que no meu diário eu coloque só um check, ok, feito, entregue, né? Ou feito, entregue, mas incompleto, né? Ou feito, entregue, perfeito, né? Mas tem outras tarefas, assim, que tem gente com I, tem gente com NA, tem gente com E, certo? Então, se atentem a isso. E a prof tá falando isso, não vale só pra gel, tá? Vale pra todas. Tá, a prof tá vendo que você tá escrevendo, Camila. Às vezes você tem problema, certo. Mas aí, qualquer coisa, eu te dou meu telefone, enfim, a gente pode conversar pelo WhatsApp também, pra esclarecer alguma dúvida, ou pra ver se essa é a melhor ferramenta de te encaminhar. De você me encaminhar, no caso, tá? Me procura, que eu tô bem preocupada. Pelo nosso calendário normal, se a gente estivesse na escola, a gente estaria terminando o primeiro trimestre. Vocês estariam sendo encaminhados pra prova de recuperação do primeiro trimestre. E tem gente que tá em recuperação, precisando de, em gel, no caso, se fosse fazer uma prova, tá? De recuperação. Então, atenção, tá? E sim, tem gente que tá fazendo muito bem, né? Obrigada, né? Muito bem, obrigada. Oi. Na atividade dessa semana, que é do FSC, sabe? A segunda, que é do FSC do selo verde. Então, tu pede ali na atividade pra colocar os produtos que tem selo, né? Aqui em casa, procurar. Como é que eu não consegui, não consigo achar os produtos também? Coloca assim, ó, produtos selo FSC. Às vezes vai até a imagem. Você encontra isso no Google. Tá. E, vou até dar uma dica, assim, às vezes tem material escolar. Por isso que eu fiz essa pergunta, se vocês têm em casa, né? Não precisa sair arrastando os móveis pra ver se aquela madeira, aquele fundo de balcão, tem. Porque nem deve ter. É só precisar disso aí pra acabar, que já tá acabando já. Não sei se a atividade que eu vou te mandar. Já tá acabando. Tá. Atenção pra essa atividade dessa semana, né? Eu peço na silvicultura, quais são as consequências, quais são as áreas, né? Quais são, sei lá, acho que impactos negativos, né? Características. Então, atenção. E fonte, né? Sempre peço fonte. Então, atenção. Leiam, né? Escrevam com as palavras de vocês e cumpram, né? E atendam todos esses itens que a profe pede, tá? Vocês têm total capacidade pra isso, gente. Vocês estão no nono ano, ensino médio, vocês vão ver que vai ser mais puxado e já tá aí. Tá legal? Pessoal, na semana passada, a gente tratou, então, dessa revisão das indústrias, né? E ficou faltando falar dos tecnopolos, né? Eu sei que vocês... Ah, melhor. Quem é que lembra o que são tecnopolos? Alguém lembra? Alguém viu a aula? Né? Que essa é outra coisa. Eu acho que eu falei já na aula passada pra vocês, né? Assim como o Instagram, como o Facebook, eu vejo as visualizações, né? E, caramba, os vídeos de geografia, de modo geral. Eu tenho feito um levantamento, todos os professores fazem, né? Vocês não estão assistindo as videoaulas de gel. Então, atenção, né, galera? Parece que vocês estão fazendo a tarefa, né? Cumprindo lá o que... A partir da cabeça de vocês, ou a partir de algo muito superficial, no caso. Tá? Então, a aula gravada, ela vai dar um suporte, assim como a leitura do livro, assim como a dedicação de vocês. Tá? Então, chamo mais uma vez a atenção pra essa visualização. Certo? Eu quero apresentar pra vocês e... Ah, tá. Quem que vai me falar o que é Tecnopolos? Calma, calma. Um de cada vez. E aí? O que são? Tecnopolos são... Não é aqueles lugares da universidade que empresas de tecnologia investem? Isso, perfeito. Tinha outro nome pra isso, que eu me esqueci agora. O Vale do Silício é um... Isso, perfeito, né? Liga o microfone, Arthur, seu preguiçoso. Tiago, os Tecnopolos, né? Então, eles são... Polos são cidades, lugares, né? Onde tem essa parceria da empresa com... Que investe, no caso, né? Na universidade pra fazer a pesquisa. Tá certo? É, a Luísa deu um Ctrl-C, Ctrl-V ali. Eu tô ligada, né, Lu? Mas, então, esses polos tecnológicos, né? Eles existem em vários lugares do mundo. A gente sabe que a referência é o Vale do Silício, né? E aqui no Brasil, como vocês bem podem ver, no livro de vocês, ali na página... Abra um livro, todo mundo com livro, por gentileza. Ali na página... 5, 8, finalizando esse capítulo, tá? A gente vê que tem uma concentração na região sul e sudeste. Ou seja, na macro-região geoeconômica centro-sul, tá? Uma coisa que é muito legal de se falar, né? Que a gente tem vantagem aqui e que foi referência, que foi muito demais ano passado, nono ano, né? Muitos, se não a maioria, que fizeram a prova pro IF, pro Instituto Federal, tá? Eles passaram. E, enfim, né? Isso demonstra que tiveram uma boa formação, né? Mas demonstra também que a gente, por ser uma capital aqui da região, centro-sul, dessa macro-região centro-sul, disponibiliza, tem esse investimento na educação, né? Tanto que a gente tem uma universidade estadual, uma universidade federal, IF, não só aqui em Florianópolis, como no município vizinho em São José. Então, são esses polos, e Florianópolis vem crescendo, sim, como tecnopolo, certo? Por conta desses investimentos em universidades públicas, que tem as melhores pesquisas, né? No Brasil. E IFs, né? Institutos Federais. Tá? Que são escolas que, às vezes, coincidem curso técnico com o ensino médio, ou, às vezes, oferecem também cursos de graduação em algumas áreas. Tá legal? Então, aqui no mapa da página 5, 8, galera, vocês vão ver o quê? Na bandeirinha amarela, percebam ali, ó, são as empresas que já estão operando. Tá? Ao todo, esse é um mapa antigo, né? 2014 e tal, 28 parques tecnológicos. Certo? Então, reparem ali, ó, Rio Grande do Sul tem quatro parques, Santa Catarina, três, tinha, né? 2014. Paraná, seis, São Paulo, seis, Minas Gerais, três, e Rio de Janeiro, dois. Tá? Depois, a gente vê que, aí, daí, a gente vê que o Rosinha, né? São as universidades. Ou seja, tem o potencial, porque tem as áreas de pesquisa. Tá? Lembrando que são universidades, principalmente, que tem os cursos de engenharia, de física, de matemática, né? Por exemplo, eu me formei num centro da UDESC que tinha biblioteconomia, pedagogia, história e geografia. Tá? Dessa área não vai sair nenhum parque tecnológico. Tá? Porque a gente não é da tecnologia. Certo? A gente até pode discutir tecnologia de educação, assim, né? Algumas ferramentas e tal. Usar isso, mas não desenvolver. Tá? Então, vão ser outros centros, outros, outras universidades, né? No caso de engenharia, das áreas mais tecnológicas, né? E história, matemática, que vocês vão encontrar esse investimento no parque tecnológico. E daí, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vocês conhecem, certamente, essa marquinha que eu vou mostrar aqui pra vocês. Dá uma olhada. Acredito até que alguns de vocês tenham algum produto em casa com essa marca aqui. HP. Alguém sabe se é bom, se não é? Alguém tem produto deles em casa? Fala aí. Eu tenho a minha impressora. Impressora, sim. Alguém tem mais alguma coisa? Não? Alguém já ouviu falar bem dessa marca? Eu tinha um notebook dela. Perfeito. Massa. Olha só. Trouxe aqui uma imagem, só pra lembrar, uma impressora qualquer, nem sei que modelo que é esse, né? E sim, laptop, né? Que é muito comum dessa empresa também, né? Nem sei se ainda é, tá? Mas, galera, tem uma historinha dessa empresa que é muito legal, tá? HP nada mais é do que o sobrenome de dois estudantes da escola de Stanford. Acho que é assim que fala, né? Que fica lá no oeste dos Estados Unidos, tá? Na Califórnia. Então, o... Cadê a historinha que eu anotei? Tá aqui no meu caderno. Eu não sei pronunciar o nome deles direito, né? Mas é o sobrenome. Tô abrindo aqui meu caderno, galera. Sei que vocês não estão vendo aí agora. Aqui, ó. Um se chamava William Hewlett, né? Com o H. E o outro se chamava David Peckard. Tá? Então, HP, né? A inicial dos dois sobrenomes. Esses dois alunos, eles eram pós-graduandos, tá? Na década de 30, 1938, na verdade, quase 40, né? Tava começando, imagina, a Segunda Guerra Mundial, galera. E nessa região, na Califórnia, já tinha uma empresa de eletrônicos, tá? Então, a universidade, na verdade, é o diretor da faculdade de engenharia, vai investir nesses dois alunos, tá? Numa empresa de eletroeletrônicos, pra eles começarem a pensar em eletroeletrônicos, que, inclusive, vão se difundir, e vão ser melhor pesquisados, durante a Segunda Guerra Mundial, tá? O desenvolvimento da geografia, de modo geral, ela tá muito relacionada com a guerra, tá? Se a gente for estudar, por exemplo, quando a gente estuda as descobertas que a gente tem do fundo do mar, né? Ou até mesmo de outra ciência, a oceanografia, ela tá diretamente relacionada com a Segunda Guerra Mundial, quando foram usados os primeiros submarinos. Então, começou a se mapear, começou a se descobrir muita coisa da geologia também, na verdade, né? Marinha também, com a guerra, tá? Então, muitas ciências, elas se difundiram, se aprofundaram, tá? Com as guerras. E esse setor de eletroeletrônicos, ele também começa na década de 30, 40, né? Com esses primeiros estudantes, então, de pós-graduação da Universidade de Stanford, tá? E o Vale do Silício, na verdade, na década de 40, era só uma área semi-rural. E hoje tem um metro quadrado mais caro, né? De investimento, assim, pra... Todas as empresas querem ter um terreno, ter uma sala... Uma sala... Comercial, né? Pra montar suas empresas lá, né? Ou ter um terreno pra montar uma... Uma empresa grande, certo? Corporativa, sim, de união de empresas, você está se referindo? Isso mesmo, tá? Então, eu queria só trazer essa curiosidade, na verdade, eu não sabia, eu pesquisando pra essa aula que eu fiquei sabendo quem eram esses HP, né? Quem eram essas pessoas e... E essa... Essa relação que eles tinham, né? Com... Inclusive, com a Segunda Guerra Mundial, tá? É... Era isso que eu tinha pensado pra finalizar esse capítulo, tá? Pessoal, a gente começou a falar... Quem assistiu a aula? Fala aí. A videoaula. Eu fui lá na escola gravar, assim. Eu. Boa, Henrique. Boa, Lúcia. Eu assisti. Boa, boa. Alguém sabe me falar alguma coisa da aula? Boa, Matheus. Arthur, obrigada. Obrigada, Nicolas. Pessoal, acho que a gente vai aprofundar ainda, na verdade, tá? Tem mais duas semanas que a gente vai ver isso. Ou talvez menos, tá? Talvez a gente acabe na semana que vem. Mas eu tô tratando do quê? Né? De agricultura. Tô tratando de pecuária. Tô tratando de silvicultura. Certo? Então, quando a gente trata da agricultura, a gente tá lidando com o cultivo da terra, o cultivo de algum alimento, principalmente alimento, né? É o que a agricultura produz pra gente. Alimento pra gente, seres humanos, ou pra outros animais, tá? A pecuária tá diretamente relacionada com a criação de animais, né? E daí, relembrando, resumindo, né? Rapidamente, a gente tem aqueles modos intensivo e extensivo, né? O modo intensivo. Tu lembra, Camila, alguma característica? A gente já viu isso. O Giovanni deve lembrar. Intensivo. Que a imagem que vem à cabeça, o que que era usada. Usava as máquinas, agrotóxicos, coisas técnicas. É, intensivo é pra, em grande escala, não é? Em grande escala. Uso da biotecnologia, sim, né? Eles utilizam o quê? Antibióticos, né? Galera, falou intensivo, pensa em controle, tá? Você tem controle de tudo, né? A ração que o animal vai comer, né? O dia que o filhote vai nascer, o dia que ele vai ser, o período de tempo que ele vai ser alimentado, o dia que ele vai morrer, né? Dependendo de cada objetivo, né? Tem animais que são criados pra carne, ou pra laticínios, ou pra couro, certo? Então, falou em intensivo, falou em controle, né? Falou em extensivo, você precisa, sim, de uma extensão territorial maior, né? A paisagem geográfica, ela vai ser mais alterada, porque vai precisar desses animais soltos, tá? E, claro que tem controle, porque é uma atividade econômica, né? Porém, não é tão controlado se comparado com a intensiva, tá legal? E a silvicultura, né? Que daí é, a silvicultura é plantar floresta. Plantar floresta do que, gente? De pinos, eucalipto, e acássia, que é uma outra espécie que eles costumam plantar, mas não é, não é em grande quantidade, tá? Falando em cultura, gente, lembra em, lembra de, é, ocupar áreas que antes tinham vegetação, que por algum motivo tirou a vegetação, a vegetação natural foi retirada, então, já tem um impacto ali humano, certo? E, está se investindo, então, agora, em plantar árvores que não são daqui, que são exóticas, né? Lembra desse termo? Exo, né? Exo, o esqueleto, o esqueleto de fora, exótica, né? Alguma espécie que é de fora, que não é do país onde se está, né? Esse estrangeiro também, né? Embora não é o exo, o prefixo exo, né? Mas tá. E daí eles, e daí o que que provoca com a silvicultura, né? Um, eles, ela recebe um título de deserto verde. Por que deserto, gente? Né? Porque a gente sabe que as espécies exóticas ou os plantios de silvicultura, de modo geral, tá? Os que não têm o selo FSC ou os que não têm um cuidado, né? Eles utilizam agrotóxico, certo? Eles, eles acidificam o solo, o solo se torna ácido, né? Muitas vezes acidifica também a água superficial e a água subterrânea, tá? E atende diretamente essa indústria de madeira, né? Ah, madeira boa, tipo, aqui na minha casa eu tenho a minha cômoda de quando eu nasci, né? E é uma madeira maravilhosa e nunca tem cupim, né? Ok, já tem quase 40 anos essa cômoda, né? É uma madeira boa, é uma madeira que não é eucalipto, não é pinos, tá? Mas, por exemplo, eu tenho uma sapateira fora da minha casa que é de de pallet, né? Que sim, a origem é eucalipto, é pinos, né? E sim, tá cheia de cupim e sim, ela não tem a mesma qualidade se eu comparar as madeiras, certo? Então, imagina que para toda a estrutura de uma casa para fazer uma coluna, para fazer a fundação, né? Algo que é enterrado na base, né? Para sustentar as paredes, para sustentar as vigas, né? O telhado, enfim, é necessário que seja uma madeira muito boa. Esse tipo de madeira que tem como origem rupinos, eucalipto, né? E acássia, elas são madeiras, assim, de fundo de guarda-roupa, que parece uma folha, sabe? Que você, às vezes, até consegue mexer, assim. Talvez você já vira um fundo de armário da cozinha, ou fundo... É claro que depende da qualidade, né? Depende da qualidade de cada casa, de cada armário aí, tá? Mas, sei lá, móveis queires, é isso aí, tá? Então, falou em silvicultura, falou em deserto verde, né? Falou em, em plantação, né? Que provoca vários impactos na natureza, né? Alguns deles eu falei aqui. Pessoal, com relação à agricultura, né? Que foi o primeiro exemplo que eu dei, que é principalmente para geração de alimentos, né? Para seres vivos, de modo geral, parte dela também é como fonte de energia, né? Que exemplo maior que a gente tem de agricultura como fonte de energia? a cana-de-açúcar, certo? Que parte vai virar açúcar, mas grande parte vai se tornar álcool, né? O etanol, no caso, que se usa, parte na gasolina, ou tem carros que só, acho que hoje nem mais, né? tudo flex que andam apenas com o álcool, né? Com o etanol, certo? Galera, a gente, diariamente, tá? A gente está ligado a essas atividades, diariamente, tá? Por quê? O que vocês tomaram de café hoje de manhã? né? Dá aí um exemplo, vamos lá. Café, leite, pão, nada, a Luísa está de regime. Nescau. Nescau? Boa. Qual é a base do Nescau? Ih, esse povo está de regime. Mentira, acordaram agora, 10h15. Vamos lá para a aula. Açúcar? Boa. Então, galera, a base do Nescau é o cacau, né? Tudo bem, tem várias coisas ali, né? Tem açúcar também, muito açúcar, tá? Mas, o Nescau, né? O Nescau com leite, essa mistura, com o pão, tá? É, é o cacau. Tá diretamente relacionado com essa atividade econômica, com a agricultura, certo? É necessário alguma parte da paisagem, alguma parte da superfície terrestre de plantação de cacau, certo? E tem que ser em áreas tropicais, né? Porque a gente não vai encontrar plantação de cacau aqui em Florianópolis, por exemplo, porque a gente não tem o clima ideal para isso, certo? Nem solo. Ainda que isso poderia se combinar com estufa, com solo, com controle, né? Mas não teria a mesma produtividade e não seria um bom investimento, né? Como os cacaueiros da região nordeste do Brasil, por exemplo, né? Espírito Santo para cima, mais ou menos, que tem algumas fazendas bem grandes, bem conhecidas de cacau aqui no Brasil. E, claro, né? No continente africano também, e acho que parte da Índia a gente vai encontrar um pouco de cacau, tá? Mas, então, poxa, o cacau é uma matéria-prima e o açúcar, vamos pegar esses dois, esses dois principais ingredientes, né? Do achocolatado, né? Do nescau, do nescau, em pó. E, também, a plantação de cana de açúcar, que parte dela virou açúcar, né? O leite, certamente, é um leite, não é o leite, vocês não têm uma vaquinha em casa e cuidam de uma vaquinha no quintal de vocês que dá o leite para vocês. Então, certamente, está relacionado com uma pecuária e chuto, com certeza, né? Que é intensiva, que é para gerar esses laticínios, certo? Então, vocês, nós, todo mundo, tá? Temos uma relação direta com essa atividade econômica, né? Temos uma relação que é indireta, mas que somos culpados também, tá? Somos nós que provocamos também os impactos dessas atividades econômicas, porque a gente consome isso, tá legal? Então, se eu perguntar um dia, né, como que, se eu mostrar uma reportagem, sei lá, de uma plantação de cacau, de uma plantação de cana, onde tem pessoas que trabalham em situação análogas à escravidão, né? E perguntar a relação de vocês, como consumidores do produto mescal, achocolatado, com essa situação. Tem gente que vai falar, eu não tenho nada a ver, não tô escravizando ninguém, não tô fazendo nada. Opa, peraí, com certeza, não é direto, não é você que tem uma plantação de cacau, uma plantação de cana-de-açúcar que tá lá com o trabalhador que tá explorando esse trabalhador. Mas você, indiretamente, é culpado por aquilo, né? Porque consome nescal, certo? Então, galera, pode continuar tomando nescal, tá? Eu também tomo nescal e adoro e brigadeiro e bora. Mas, né, é interessante a gente saber a história das coisas, né? E tudo tem uma história, certo? Tudo tem essa memória. E na geografia, a gente também vê isso, a gente também trata disso, tá? Um ponto interessante é que esse cacau, ele é beneficiado, ele é, na verdade, beneficiado não é o melhor termo, né? Ele é industrializado, tá? Ele tem, sim, talvez, por uma máquina, ou talvez de uma maneira manual, né? Tira descascado, a semente tem que pegar sol, né? Tem que passar por um, por diversos processos, né? Passar por uma máquina pra gerar um líquido, esse líquido vai ser depois seco, né? Enfim, tem todo um processo, não sei como é que faz Nescau, mas eu sempre piro, acho que eu já falei pra vocês, né? com como se faz, com ver no YouTube, como se faz Nescau, né? Como se faz, sei lá, cortina. Tem tudo isso no YouTube, é muito massa. Então, depois, torna esse líquido, desse cacau, né? Algo que vira pó, né? E que é comercializado, que é embalado, que é lacrado, que é encaixotado, e que vai pra gôndola do supermercado, que vai pra prateleira do supermercado, tá? Ou seja, essa atividade, né? De agricultura, no caso, e de pecuária, né? Se tratando do leite também, ela não tá isolada, né? Ela passa por um processo de industrialização, né? Ela estaria isolada se você tivesse a sua vaquinha no seu quintal pra pegar o seu leite, você cuidando dessa vaquinha, né? Ou se você tivesse sua plantação de cacau, sua plantação de cana de açúcar, pra gerar esse achocolatado. Mas, da maneira como a gente consome, né? Passa pelo processo de industrialização, né? E eu mostrei um pouquinho disso na aula. Quem não viu, veja, tá? No YouTube vai falar dos aspargos, acho que é isso, né? E do beneficiamento de arroz, né? Então, é um processo, tá junto, né? A agricultura e a indústria, certo? Um detalhe, lembrem que a agricultura, pecuária, silvicultura e a mineração, né? É o primeiro setor da economia, lembra disso? De extração de matéria-prima. Essa matéria-prima vai virar mercadoria, tá? Lá no segundo, no segundo setor econômico, no caso, no primeiro setor, segundo setor econômico, a indústria, tá? Lembra, lembrem disso, e vai ser vendido pela galera, pelo supermercado, né? Ou pelos vendedores, que são do terceiro setor, tá? Que é o setor de comércio e serviços. Certo? Bem, vocês podem imaginar a mesma coisa para o almoço aí de vocês, né? Vocês devem estar sentindo, sei lá, panela de pressão, chiá. Outro dia tinha alguém fazendo panela de feijão aí, né? Tinha panela de pressão. Ah, não era nessa aula, era na outra aula. Ou, sei lá, a mãe já se organizando, né? Ou o pai já preparando aí, cozinhando parte do que vai ser o almoço, né? Quase 11 horas, enfim. E, mais uma vez, né? Hoje, quando vocês estiverem se alimentando, se deem conta disso, né? O arroz que vocês estão comendo, na minha casa tem arroz e feijão todo dia. O arroz que vocês estão comendo, passou por esse beneficiamento, que eu mostrei lá no YouTube para vocês, nesses minutinhos de vídeo. Certo? O feijão, a mesma coisa, né? O feijão é um alimento que está cada vez encarecendo mais, porque ele não é produzido em grande escala, né? Ele é produzido principalmente por pequenos produtores. Então, hoje, o quilo de feijão, ele é, como teve um consumo maior, né? Ele é mais caro, no caso, né? Mas, ainda assim, é acessível, né? E, ainda assim, é a comida típica brasileira, né? O que não falta no prato do brasileiro. Tem um pouco esses jargões, essa divulgação, que, às vezes, a mídia apresenta para a gente. Enfim, quem comer frango, né? Galera, certamente, esse frango aí que vocês comeram, né? É de uma granja que está a galera lá toda, toda junto, o dia inteiro, né? Até, não sei se vocês viram o meio, né? Dessa quarentena, que é, que era assim, que falava assim, aqui em casa a gente está igual o... Igual o pinto de granja. Apaga a luz, está dormindo, acende a luz, está comendo. Perfeito. Era isso. Obrigada, Tiago. Falou tudo, né? Sim. E é isso aí. Então, come e dorme, está tudo controlado naquele mundinho. Era essa a analogia, a relação que era para se fazer com a gente, que a gente dorme e come, principalmente nas primeiras semanas, né? Comia e dormia bem mais, certo? Então, o frango que vai estar no prato de vocês certamente tem essa origem, né? Mas lembrem que o peru de Natal, né? Vamos supor que na casa de vocês seja comum comer o peru de Natal, que vem até com termômetro, né? O termômetro aumenta, pisca, sei lá, fala quando está pronto no forno. Lembra disso? E tem divulgações disso, né? Principalmente na época de Natal, aí para vender um monte de peru de Natal, né? Ou seja, passou por uma industrialização, o peru já vem temperado, já vem pronto para botar no forno, vem numa embalagem linda, maravilhosa, parece um presente para o Pai Noel, né? Aquela tecnologia desse termômetro que aumenta, diminui, liga a cor, sei lá, também é uma tecnologia que a indústria está alinhada com a agricultura. Certo? Enfim, eu acho que era isso que eu, o que eu tinha para falar para vocês, tá? Quero puxar a orelha mais uma vez da qualidade dos trabalhos, tá? Lembrar mais uma vez que tem muita coisa meia boca que está vindo para mim, por favor, completem, por favor, se liguem no meu retorno, tá? Sim, tem trabalhos muito bons, né? Tem gente que tem uma facilidade maior, que tem uma dedicação maior, tá? E, puxa, galera, só deixa eu ver se eu anotei tudo. Só deixa eu ver aqui também, ó. Ficou alguma dúvida do vídeo ou ficou alguma dúvida da minha explicação de agora? porque foi basicamente isso, tratar de agricultura, criação, né, pecuária e silvicultura. Tiago? Não. Não? É que alguém ligou o microfone e achei que tivesse sido você. Tá? Tá, ó. Duda, você está online, eu estou ligada. Eu preciso do seu... No capítulo 2, tá? Na semana 2, eu acho, a gente tratou do capítulo 2 de investimento especulativo e produtivo, você não entregou essa tarefa, tá? Camila, puxa, todas aí, né? Foco. Giovanni, todas as tarefas. Henrique, você fez a tarefa do guarda-roupa? Não, perdão, perdão, perdão. Henrique está em dia, desculpa. Yasmin, eu sei que você tem uma particularidade, uma questão que às vezes não consegue, né? Mas, por favor, tá? Não, Henrique, as suas... Eu estou percebendo que logo na segunda-feira você tem respondido, né? E você está se esforçando e estão vindo coisas legais também, né? Luana Steiger, a do guarda-roupa você não fez, querida. Tá? A do guarda-roupa era com a mesma. Ai, pois é. Aí você vai lá na primeira semana, segunda semana, ver, mas era pegar uma mercadoria do guarda-roupa e pesquisar sobre o trabalho daquelas pessoas, pesquisar sobre a origem, botar um mapa. É das primeiras atividades? Era das primeiras atividades? Sim, sim. Tá? Tá. Faltou essa para você e faltou texto de globalização coronavírus. A gente estava vendo quando acabou a aula, né, globalização, e eu pedi um texto para vocês para relacionar com o coronavírus, que era justamente para relacionar o quê? A questão de andanças das pessoas, né, a logística, como a logística melhorou, como os transportes melhoraram, o coronavírus se difundiu muito rápido, né, e continua ainda, né, gente? Enfim. E como os meios de comunicação estão muito desenvolvidos nessa fase do capitalismo, com a globalização, certo? As divulgações boas e ruins, né, fake news ou não, ou achados, pesquisas boas, né, também estão se divulgando muito, tá? Então, era um texto relacionando essa questão da globalização, que é muito forte, transporte e telecomunicação, tá? Com o que a gente está vivendo, corona. Isso era para a Luana, que era a atividade da primeira semana, mas para a Camila também, para o Giovanni também. Aí, faltam umas aqui, ó, Lu, não recebi a sua rede, rede do computador. Ah, aquela que eu pedia dos cabos submarinos, eu acho, tá? Matheus, eu também não recebi essa sua, tá? Prof, qual o seu? A fake news ficou incompleta também, Matheus. Oi, Lu. Luísa Luara. Quem está falando, por favor? Luara. Ah, eu estava falando da Luísa, que faltou. A Luara está ok, tá? Matheus, a sua está incompleta, tá? Aquela da fake news, que você não fez. Por favor, se você fez, me manda de novo, tá? Mas aqui, eu não tenho essa anotação. Tanto, ó, do cartaz da fake news, como da paisagem residual, né? Que você não mandou. Tá? Eu aguardo, querido. E pra finalizar, Vitor, não entendi também, você não fez essa do guarda-roupa? Não, o Vitor fez, claro que fez. Peraí, peraí. Fez sim, Vitor, desculpa. Essa do guarda-roupa foi uma que eu tive dificuldade de mandar pelo e-mail, porque não estava ainda, eu te mandei no WhatsApp. Ah, tá. Beleza. Tá. E da paisagem residual, você fez também, né? Acho que você complementou depois. É que aqui, tá. Beleza, então. É isso, galera. 11h05, se liguem. Beijo pra vocês, se cuidem, e hasta la vista. Tchau, tchau. 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 Tem que parar de gravar, pronto. Obrigada.